Música Fala aí galera, beleza? João aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje pessoal, eu estou aqui no OrigemHg, pra quem não sabe, é o meu servidor de Hg E bom pessoal, como vocês podem estar vendo aí, já a gente alterou os biomas e tá... Galera, sério, tá muito da hora os biomas aqui, novos aqui do Origem É, a gente já adicionou aí mais uns 4 biomas, se eu não me engano Mas tá bem da hora mesmo pessoal, e bora lá tentar pegar essa gameplay aqui pra vocês né Bom, hoje eu estou aqui com o kit Sub-Zero, que é um kit aqui que você basicamente faz o que o personagem do Mortal Kombat faz lá Você congela né, as pessoas, e bom pessoal, bora lá tentar pegar essa gameplay pra vocês aqui, vamos lá É, pra quem não sabe pessoal, nós alteramos os IPs do Origem agora, não é mais a1.origem-network.com.br Nós encurtamos esse IP e agora é a1.origem-hg.com até o A10 Galera, olha aquele bioma ali de trigo véi, que coisa mais linda, serião Os biomas agora ficaram muito da horas, muito lindos, e bora lá tentar pegar essa gameplay pra vocês aqui né Fazer minhas coisas aqui, quando tiver indo pro primeiro cara, eu volto, então já volto Beleza pessoal, vai começar aqui já, bora tentar matar esse cara aqui, já congelei ele ou não Não sei se eu congelei ele, mas bora tentar matar esse aqui já, que ele já tá correndo Beleza, não véi, eu tô de fake, não, não vou tirar frente Beleza, já é um 2v1 aqui, não tem problema, eu já chego e tento congelar esse daqui Tá dando mais lagada Beleza, o cara vai fazer 2v1 mesmo Bora tentar matar aqui Quase matei Beleza, aí o cara chegou pra me ajudar Opa Sério véi, 3v1 Beleza, me estabilizei aqui Congelei esse daqui já Errei na verdade Vou tentar ele matar aqui Sendo que o time dele já tá Já tá Véi, esse PP tá louco véi Sai mano, de mim O cara tá focando em mim, mano Caraca, que cara burro véi Errei Vou tentar matar ele aqui Ele tá correndo, deve tá sem sopa Caraca véi, eu tenho que focar em um Sai mano Caraca, vou ter que pegar cogu Preciso pegar cogu, galera Ó, o cara tá pegando cogu lá Vou ir continuar atrás dele Caraca, esse PP tá longo, hein mano Porra, o cara não morre Errei Vou tentar matar esse Edinho OP aqui Se ele virar em mim Beleza Espera que ele morra Ele é titã Puta ferrou Não tem mais sopa Beleza Consegui fazer um refil Mas ele tá me combando pra caramba Matei Nossa, que bom que eu matei Caraca É, beleza Agora a gente tá com sopa Pelo menos, hein galera Caraca, esse PVP A gente vai pegar pouca kill Mas esses PVP Tão sendo insano, mano Mas beleza Bora aqui pro Zepedro Que tá aqui já Beleza, congelei Vai morrer Matei Ele era do time Vou focar esse aqui Que tá correndo, velho Porque eu sei que ele tá em time também Tem um médium aqui, velho Opa Esse aqui é Esse aqui é Matei Beleza Ele era Ele era É Atilis Congelei Pegar ele pelas costas Beleza Cara, os biomas Tão muito limpos Galera Pra quem tem PC ruim Os biomas Tão muito da hora mesmo Bora tentar matar Esse daqui Agora Os biomas Tão muito bons Pra tirar PVP É um time também Sai, velho É outro time Beleza Beleza A casa sabe jogar bem Com o kit Porra, mano Caraca Os caras batem e correm Mano Lixo Matei um Easy 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 Do caramba Matei Chupa Porra Caraca Galera Os caras são Só fazem dois e um Revisado Ah, chegou Pelas costas Beleza Ele esneio Pra ajudar Congelei ele aqui Beleza Fazer esse recraft aqui Vou tentar matar esse cara Que eu tenho mesmo Porque Vai ter que ser o que eu tenho Espero que ele não jogue tão bem Se bem que ele é esneio, velho Então Ele vai me combater o talo Tem que usar meu kit Tem que saber usar bem meu kit Na hora certa Beleza Ele parece jogar bem, velho Porra, que eu tô sem sopa, mano Morre, mano Morre, mano Legou Beleza Tô pegando a sopa dele do chão Aqui Morre, por favor, velho Agora vai Agora vai Vou ter que correr, mano Corre, por favor Sai, Slones Caraca Sai, Slones Saiu Beleza Vou ter que pegar a sopa Não sei quem focar, velho Eu vou fazer time com esse cara Que tem espada Aqui Porque eu tô fazendo 3v1 Tá lagando Vou fugar esse cara aqui Caraca, que dano Tá lagando, velho Congelei Morre, velho Beleza Beleza, matamos Matamos um Aqui tem outro aqui já Caraca, tá lagando demais, galera Tá feio isso Ou sou eu Eu tô achando que sou eu Caraca, que lag Aê, matamos Boa, mano Matamos Boa, galera Caraca Não Sai Caraca Pessoal, eu acho que eu vou fazer Eu vou fazer time com esse cara aqui E agora eu tô com bastante cogul Beleza, pessoal Cheguei aqui no próximo Cara Aê, Luiz Dombo Vou dar congelar aqui Já congelei Vou pegar aqui Não morreu Vou tentar matar ele aqui Beleza, matei GG Beleza, pessoal Chegamos no fit aqui já Tá ali no meinho Tinha umas torres aqui Bora tentar Ver o que que vai dar, né, galera Vamos ver Eu vou ficar correndo aqui em volta Pra gente não ter perigo De morrer pros caras, né Tem 4 minutos pro fit Então vamos esperar o fit, galera Bom, aqui no origem, galera Você pode fazer Sopa com melancia Vou mostrar pra vocês aqui Só pra vocês verem como que faz Pra Aqui, ó Se você achar esse bioma Você vai simplesmente quebrar a melancia E colocar aqui E vai colocar melancia E você vai fazer sopa Não é com semente, não É com melancia mesmo Bora Agora é só guardar o fit aqui Beleza, galera O cara me deu um isqueiro E... Eita, porra Deixa ele, deixa ele, deixa ele Beleza, pessoal Vai começar o fit Bora pro fit correndo aqui GG, vamos chegar a tempo Nossa, vamos chegar um pouquinho atrasado A tempo Perfeito, perfeito, perfeito Vai, spawn, spawn, spawn Os caras não vão vir pra cima da gente Beleza Isso aqui já Perfeito Outra bota Não vou focar nele, não Vou focar nesse cara aqui Focou nele, bora Peguei nada de armadura Peguei nada de armadura Vem Nossa, strength GG Calça Calça, deu Não peguei Puta que pariu Nossa, que dano Deixa eu craftar aqui Beleza Tomar propulsão de strength Bora pra cima dos caras Vem Espada de dima Deixa eu botar com Minha espada de dima aqui Com sharp Por favor, sharp, 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 sharp Sharpness Boa Cadê os caras Minha espada de dima Hoje ele é Estou com os champs Eu preciso Aproveitar meus champs Eu não tenho balde de lava Não, já tenho um aqui O cara matou nosso amigo Nossa, velho Agora ferrou Minha espada de dima 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 Se inscreva no canal. O cara quase me matou na poção, galera. Se inscreva no canal. 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 Subzero, o link pra você comprar aí Com o Paypal e pelo Bicraft Tá aí na descrição e pelo boleto, né Então é isso, pessoal Até a próxima gameplay, valeu, falou E fui! Ah, não se esqueçam de deixar o like, hein, galera Eu conto com o apoio de vocês, falou!